A Câmara da Câmara 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 A Câmara A Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara da Câmara A Câmara A Câmara da Câmara A 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 Câmara Passesse toda a vodinvelerai É o vosso curso de rigar É o único filho Se torna su carinho e su saludo Vra pelo Rapaliga, pera, rapa Rapaliga É, duro É, eu vou ler Passesse toda a vodinvela Que creio Costa que está a celebrare É, duro Un amigo distinto Suratenei me recreo Costa que está a celebrare É, guiranteza Abre o vento Abre o vento A toca que me reza Pão Caí Ver só Estras Coração É, duro Zapo A desa O A desa O A desa Pó A desa Pó É, duro É, duro A desa O Amar o custo, amar, cari amar o custo, abandone isto a rima, que deveria ser a mente. Amar o custo, amar, cari amar o custo, abandone isto a rima, que deveria ser a mente. Cado-me-e-do-a-me-e, em-me-e-suta-o, abandone isto a rima, que deveria ser a mente, que deveria ser a mente, que deveria ser a mente. Amar o custo, amar, cari amar o custo, amando isto a rima, que deveria ser a mente. Música 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 A se apagar essa fuga Mãe antigo desmantelé De um reto tudo de negras Em marcar e retrasco Com a cariça e espéu Pais avançar em la luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E sa que o oeste morai, e cuido esse o que sei, e a retirar o lega. E a retirar o lega, e cuido esse o que sei, e a retirar o lega. Música 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 Zagora e Jair Zerran, esta trapa nos um mutu. A Zinzenere Zipide, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL